Em uma pesquisa de opinião foram apresentados aos consumidores três tipos diferentes de queijos para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Beleza. Considerando, vamos lá, método MPP, tem que marcar. Vamos lá, considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, dois terços preferiram o tipo A. Isso é importante. Um quarto, o tipo B. E o restante, o tipo C. Perfeito. Sabendo-se que participaram dessa pesquisa, olha aí, 600 consumidores, e que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo. Então, a razão, palavrinha mágica, entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B, nessa ordem é questãozinha de razão, questãozinha básica, né? Você vai dividir um pelo outro. Então, qual é a jogada, pessoal? Segura a onda aí. Nem sempre a gente vai usar o K, né? Cuidado. Ah, caramba, eu vou colocar o K. Peraí. Nesse caso aí, é só a razão. A gente vai dividir um pelo outro. É uma questãozinha bem simples. Mas antes disso, eu tenho que fazer aqui os cálculos. Achar o tipo A, achar os que preferiram o tipo B, e achar os que preferiram o tipo C. Então, vamos lá. Tipo A. 2 terços. Então, 2 terços. De quanto? De 600, que é o total. É tudo em cima do total. Aí, vamos lá, pessoal. Aí, existem duas maneiras de você fazer isso daqui. Tietê-teca. Multiplica por 2 e divide por 3, né? Olha lá, 2 vezes 600. 1.200. Dividido por 3, vai dar 400. Beleza. Legal. Só que aqui, pessoal, eu vou buscar sempre a simplificação. Eu vou sempre tentar simplificar o de cima com o de baixo. Então, aqui, olha. 600, pô, com 3. Olha lá. Pô, pô. Vai dar quanto ali? A simplificação. 600 por 3, vai dar 200. 200 vezes 2, 400. Vai dar o mesmo resultado, sempre. Tá? O B. Tranquilão. Tá tudo lindo? Legal? Vamos lá. O B. 1 quarto preferiram B. Pô, 1 quarto de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por 4. Não é isso? Então, eu vou pegar aqui 600 e vou dividir por quanto? Por 4. Isso aí vai dar 150. O C é o restante. Bom, o que seria o restante? Seria o total, que é o 600, menos a soma do A com B. Quanto é que dá essa soma aqui do A com o B? Pô, Marcão. 400 mais 150 vai dar 550. Tudo lindo. Perfeito. 600 menos 550 vai dar quanto? 50. Então, eu já tenho aqui a quantidade que prefere o A, a quantidade que prefere o B e a quantidade que prefere o C. Ele tá pedindo a razão. Não é isso? Razão é uma divisão. Olha lá. Aí eu tenho que seguir a ordem da questão. Razão entre quem? Aí a questão vai mostrar pra gente. Razão entre o número de consumidores do tipo C. E os que preferiram o tipo B. Seria quanto? 150. Aí ficou fácil, pessoal. Simplificando aqui por 50, vai dar quanto? 1 terço. Tudo lindo? Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória. Gabarito, letra B de bola. Show? Tranquilão?